Música Com a greve dos anestesistas, que já dura 10 dias, os hospitais que promovem cirurgias eletivas pelo SUS no Rio Grande do Norte deixaram de realizar cerca de mil procedimentos entre cirurgias e exames. Estão suspensos os serviços de cardiologia no Incor e Hospital do Coração, atendimento na Liga e no Hospital Luiz Antônio, as neurocirurgias no Hospital do Coração e no Memorial, as cirurgias ortopédicas no Hospital Memorial e na Clínica Paulo Gurgel, todas as cirurgias infantis no Varela Santiago, as cirurgias para retirada de cálculo na Policlínica, os plantões de anestesiologia nas maternidades municipais como Leide Moraes e Araquem Farias. A categoria dos anestesistas alega atraso no pagamento, tanto por parte do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Natal. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música Música